Olá, meninas! Meu nome é Lilian Prazeres. Vamos começar o vídeo de hoje? Então vamos aos materiais necessários. Luva, emborrachada, uma pinça, substrato para cactos e suculentas, borrifador, e saco plástico. Identifiquei alguns dias atrás um ataque de coxonilhas no meu cacto. De um dia para noite apareceram sugando toda a energia desse cacto. Existem vários motivos para que possa aparecer esse tipo de pulgão no seu cacto. A falta ou excesso de água, carência de nutrientes, solo inadequado, pouca luz ou muita luz. No começo parece algo inofensivo, mas você vai ver aí na imagem, eu estou retirando de um em um. E você vai ver qual o tamanho do ataque que eles dão na planta e como eles se reproduzem rápido. Eu estou tirando de um em uma, estou colocando para vocês darem uma olhada aí. Você vê que essas marquinhas marronzinhas já são eles estragando, se alimentando da seiva da planta, sabe? Essa daí já ficou, já é maiorzinha. Esse cacto tava coisa mais linda, tava coisa mais linda, mas, infelizmente, eu demorei de tirar porque eu tava fazendo várias coisas aqui em casa, e a casa é grande, limpar, lavar, cozinhar, é muita coisa. E aí eu ainda tenho que cuidar de muita planta, que eu tenho muita planta. de coxonilhas. Esse pedaço aí, como você vai ver, eu vou aproximar da câmera, ele tá todo, ele tá lotado de coxonilhas. De coxonilhas. Olha, engraçado que eu vi na internet, elas são maiores. Eu vou botar para vocês aí o tamanho dela no microscópio. Esse pedaço tá, sugou, sugou a seiva desse pedaço que eu acabei de tirar aí todo. Eu vou passando para vocês, inclusive esse daí eu não vou deixar no vaso, tá? Eu vou retirar, inclusive as pedras, eu não vou deixar nada, para que elas não se reproduzam, porque como são muito pequenininhas, pode ter caído um ou outro ali, e eu não sei como é que funciona o negócio de fêmea macho para se reproduzir com relação a essa praga. Eu vou borrifar, na verdade essa parte aí que eu tô borrifando, eu tô borrifando um fumo com álcool, água e detergente. Eu tô borrifando em cima e vou dar uma limpadinha. Eu vou tirar depois disso aí, eu vou tirar. E vou borrifar nos outros dois pedacinhos também que eu vou colocar. Existem pessoas que limpam com pincel, só que eu achei meio impossível ligar para tentar com pincel, inclusive acabou de quebrar minha pegadorzinha. Para eu tirar isso aí eu vou ter que colocar luva, porque esses espinhos são péssimos. Eles só saem com a durex ou durex ou fita crepe, pinça ou será quente. Depois do vaso lavado, até para evitar algum pulo que já esteja nas paredes do vaso, eu vou colocar argila expandida no fundo do vaso, junto com a manda de bidim, certo? Eu não sei por que quero ajudar a usar minha manda de bidim, mas enfim, manda de bidim e vou usar a areia, vou misturar a areia, a terra e o substrato para cá para os suculentas. Mistura tudo para que fique leve, né? Para que você colocar areia e substrato, mas fica leve. Eu estou aí mexendo nos dedos porque realmente ficou cheio, mesmo usando luva, ficou cheio de espinha. Esse espinha é chato, ele parece fibra de vidro, para quem trabalha com unha, unha de fibra de vidro, sabe? Parece fibra de vidro, é uma agonia para tirar. Eu molho o substrato, a areia e a terra, umedeço um pouco, misturo e coloco no vaso. É bom sempre você usar um vaso com um pulinho no fundo, se não tiver, não tem problema, mas eu tenho outros vasos que não tem pulo no fundo, não tem problema, mas assim eu coloco mais um pouco de substrato em cima, porque esse substrato é legal, porque ele deixa o vaso leve, esse vaso de barro já é um vaso pesado. E também a planta para se reproduzir, para agilizar o processo de enraizamento é bem melhor, principalmente essa plantinha, porque ela não demora muito não para dar filhotinho azul. Eu estou mexendo no dedo porque realmente, minha amiga, estava feio a coisa do espinho. Esse espinho pega muito rápido, é muito fácil, gente. Ele é pequenininho, é microscópico, então eu botei a luva, mas eu não consegui pegar a uma pontinha, e você vê que esse lugarzinho que eu estou mexendo aí, é um lugar que ainda foi infectado pela colchoninha. Eu vou virar, você vira e coloca com a pontinha para baixo, para a raiz, a raiz para baixo, né? Eu não sei o que aconteceu nessa passinha. Peguei um plástico, toda atrapalhada estava. Esse espinho é muito chato, tirado, muito, muito, muito. E nem sempre esse saco faz com que ele não pegue na gente, mas é isso. Eu vou borrifar daqui a pouco um pouquinho mais do álcool com fumo, para que não deixe realmente borrifar a água, mas eu vou borrifar o fumo também. Uma coisa importante que eu até conversei com uma amiga minha que sempre troca ideia sobre suculentas e cactos, é a utilização do caltrine. Ela é radical para essas coisas. Ela acha que o caltrine tem que botar o caltrine para combater logo. Na minha roseira eu coloquei o caltrine logo. Eu não aguentava mais as fumigas. As fumigas comeram a minha roseira toda, não deixaram nenhum pedacinho. Vou fazer o tambudinha. Na verdade eu vou usar aquele pedaço grande que ficou, porque ela é uma boa matriz, entendeu? Apesar de ter dado o fogão, ela é uma boa matriz, ela cresce bem rápido as orelhinhas dela, eu nem sei como falar isso, mas é isso que eu fiquei pensando agora. As orelhinhas, as orelhinhas crescem bem rápido e aí você coloca a terrinha, a terra com o substrato e a areia. E aí eu vou encaixar a matriz, né? A matriz que eu falo é aquela primeira, que inclusive na época que eu plantei foi uma pequenininha como essa aí que você tá vendo aí, próximas pedrinhas. Eu não reutilizo essas pedrinhas. Eu até tenho dela, mas eu não reutilizei. Eu vou deixar primeiro a planta expandir pra depois colocar ela. Em alguns momentos eu percebo que essa pedra parece que impede da essa planta crescer. Aí eu boto depois, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho de substrato. Esse substrato é muito bom, é muito bom. E raiza logo, cresce logo. Eu não sei o que tem nesse substrato não. Ah, sei sim. Tem farinha de osso, farinha de mamona. Agora essas pedrinhas aí, eu não sei o que são. Eu posso até ver pra vocês, eu vou colocar na descrição do vídeo. O que que tem nessa, na composição desse substrato. E aí eu vou pegar a grande, quer dizer, a matriz e vou colocar aí. Eu não vou perder essa matriz. Essa matriz é bem boa. Apesar dela tá toda assim estragadinha. Assim que fizer, os primeiros filhotinhos eu retiro e vou replantando. Certo? Por ser uma matriz boa, eu sei que vai dar filhotinho rápido. Olha como ela tá na raiz dela. Você não pode nem mexer, você não pode nem tirar. Vou jogar depois um pouquinho de cautrine. Um pouquinho de cautrine em cima dela. Pra ver se dá uma melhorada. Aí eu tô colocando o fundo e a água pra dar uma limpada, né? Mas o cautrine eu vou borrifar depois de dois ou três dias que ela já estiver na terra, tranquila. Eu vou borrifar um pouco de cautrine. É assim. Eu acho que a planta ela fica bem machucada, né? Já fica, já é machucada com o fungo, com o fogão. Aí você vem com o fungo, álcool, detergente, que é tudo química, né? Você coloca química na, na, na planta, não é uma coisa. Você colocar uma coisa natural. Mas aí depois você vai e coloca o cautrine. Mas é melhor. Depois ela fica boa. Água, 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 fica. A terra ela fica como se não estivesse acontecido. É igual a gente quando toma remédio. Depois de um tempo passa. Eu molho. Vou colocar um pouquinho mais de terra ao redor. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho ainda na parte do vídeo pra colocar um pouquinho mais de terra. Eu molho pra tirar essa parte das... que ficou bem sujinha dos espinhos. Esses espinhos são as pestes. Ah, Aurora, eu amo essa planta. Eu achei ela linda. Mas esses espinhos matam ela. quer dizer, você se mata, ela protege ela é bom pra quando você convida alguém na sua casa que é brilhoso, sabe que a pessoa adora ficar fitucando tudo que tem na sua casa, aí você diz ai que planta linda, e fica só olhando de longe esperando a pessoa ir lá botar, ai meu Deus que cheio de espinho, bem pouco mais ou menos assim coloquei mais um pouquinho de terra ao redor vou colocar um pouco mais de substrato também, dar uma batidinha eu não quis colocar ela logo no vaso, porque eu quero deixar ela bem distante das outras plantas sabe, porque eu não sei como é que está a situação dela vou colocar ela bem distante você vê que eu não consigo nem tocar nessa planta meu Deus, e eu dei ela de presente pra várias pessoas, viu não deixa perto de criança só fica pra fora de criança, mas com adulto não sei como não não vou mentir, mas que é que fica abulindo em planta pra que é que fica pegando na planta esse pedacinho que eu peguei aí, que está em cima do deforme, maxi pra formiga que eu boto no jardim a esperança que eu peguei é o que está lá fora no vaso inclusive não está legal também eu acho que misturou com muitas plantas e não ficou legal fiz mais uma misturinha de de areia de terra com areia essa areia eu roubei um pouco da vizinha não vou mentir, eu estava construindo a casa eu vou roubar a dita eu não, obrigado pela areia você nem sabe mas amanhã eu vou agradecer inclusive amanhã eu te agradeço será que ele vai ver meu vídeo meu Deus, onde é que ele vem foi só uma vaselinha dessa semana só uma vaselinha pequenininha dessa eu tenho que comprar um metro cúbico de areia ia botar onde esse metro cúbico de areia? nem cheguei a colocar enfim eu vou plantar mais um pedacinho aí pra que fique pra fazer mais uma mudinha essas mudas que eu estou usando como como matrizes eu vou retirar os filhotinhos não vou descartá-las mas eu sempre vou utilizar mas sempre eu vou tirar os filhotinhos delas entendeu? porque não sei eu acho que elas ficam tão estragadinhas mas os filhotinhos nascem lindos pode ter certeza vou mostrar pra vocês no próximo vídeo não vou deixar de mostrar não você vai ver como vou filmar todos os dias vou ver se eu consigo tirar uma foto deles todos os dias e fazer uma sequência do nascimento dos filhotinhos certo? pronto pessoal é isso espero que vocês tenham gostado eu vou fazer um próximo vídeo com outra planta minha que também deu um pulgão essa planta esse do lado eu não coloquei o fumo eu vou deixar pra ver se só o calcrime vai dar resultado espero que vocês tenham gostado curte dá um joinha aí pra mim pra me incentivar pra fazer mais vídeos e se inscreve tá bom? um beijo